E aí galera, beleza? É, eu tô vindo aqui só pra dizer um negócio pra vocês, que eu ia fazer um vídeo, tinha que fazer um vídeo essa semana, e eu não fiz, e porque eu não estou muito bem, eu não estou me sentindo muito bem, mas tá embaçado. Mas ok, e eu tinha que gravar, e ontem eu fiz a live com as meninas, com a Maria Clara e a Emily, e depois eu acordei coisado hoje, então eu não tô legal, e não deu pra gravar o vídeo. Oh não! É, possivelmente não teremos o rádio agora semana que vem, e não tivemos o vídeo que sairia ontem, tá? Por causa desse problema. Mas a semana que vem eu prometo pra vocês, nós vamos postar dois vídeos, e vamos postar na terça-feira, e depois vamos fazer uma Rádio Gore na sexta, para o vídeo de terça-feira, tá? E vamos tentar postar outro vídeo na quinta-feira. Portanto, eu prometo pra vocês que eu vou melhorar, vou descoisar, né? E a gente volta, tá? Esse vídeo é só pra dar um recadinho, aí depois que dá o recado, que eu vou botar os vídeos, aí eu tiro ele, só pra avisar pra vocês que nós pulamos essa semana, porque a coisa tá feia. Eu vou tentar ir pra rádio hoje à noite e fazer a live do programa, mas eu não sei se vai dar certo, porque eu não estou muito bem. Eu até coisei ali bastante pra tentar não tossir, como eu estou tossindo à vontade, eu estou tossindo mais do que o necessário, mas tudo bem, eu acho que eu vou sobreviver a essas tosses, e depois eu vou melhorar. Um pouco de dor de cabeça, os negócios, mas é que passa, tá? Mas não se preocupe, eu não tenho vídeo, mas é por causa disso, ok? Muito obrigado a todos que foram na live ontem, tô perguntando, né? Ele tá bem, se ele falasse, ele faria no meu lugar, mas não dá. Peraí. Eu não sei se eu vou cortar isso, mas eu não tô mentindo, é porque não deu mesmo, gente. Se coisasse, eu fazia, mas eu tô muito coisado, ok? Então, eu vou nessa, espero que vocês vejam outros vídeos que você não viu ainda, vai no canal das galera que visita nós, e eu também estou fazendo vídeo, vídeo de uma tag gamer, tag 21 gamers, que me marcaram aí na tag, o Hansa, o Studio Play, o Balotoli, Balotoli ou Balotelli, é ele, marcou eu. Aí eu vou gravar o vídeo também, eu vou pôr aqui no meu canal e vou marcar duas pessoas que eu já escolhi. Oh, não! Ok, ok, então vamos nessa, não tem vídeo. Essa semana, então, tá meio coisado. Talvez domingo a gente coloque algum, beleza? Então, tudo de bom pra vocês, e a gente volta qualquer hora. Qualquer hora não, vai voltar uma hora, né? A gente volta, tá bom? Beleza, era pra ser rápido, não foi, mas tudo bem, tá avisado. Ok? Vamos embora? É, saída de emergência pra lá. Eu não sei qual que é o lado do vídeo, se lá é a esquerda, se lá é a direita, qual que é o lado do like, qual que é o lado do inscreva-se, qual que é o lado do coisa. Então, vamos de saída pela direita, vamos pra lá que lá tem mais espaço, ali não tem espaço, pra lá tem. Vamos embora!